Para pregar por eles 300 vezes, a Bíblia vai dizer que a Bíblia diz que abriu o bolso, que esses dois homens, eles recebem uma oportunidade para pregar, que eles abrirem-se pela hora que eles fizeram, e eles deixarem-se pela hora que eles fizeram, na sua boca tem poder para abrir, na sua boca tem poder para fechar o céu, na sua boca tem poder para matar, e na sua boca tem poder para deixar de filho. Os irmãos vão olhar para Deus e vão descobrir que eles só vão morrer no final dos três anos de Bíblia, agora olha para cá, imagina Elias descendo do céu para a terra, para pregar para lá, se Elias iria para a terra, antes de ir para o céu, o cara já era pesado, imagina descendo do céu para a terra, imagina Elias, Agora recebendo a oportunidade do céu para pregar essa boca, é muita coisa assim, pastor, como é que o Evangelho do Reino será pregar uma grande tribulação? Simples, a tecnologia bastante evidência, quando o Evangelho do Reino, hoje no mundo existe cerca de 14 nações, aproximadamente, quando o Evangelho do Reino é um grande poder terrorista, em 72 anos, cerca de 150 nações, souberto através da comunicação, e da realidade, que o terrorista abriu o seu povo, Ou seja, mais da metade do mundo, em 72 anos, souberto através do terrorista se transformou, isso pelos meios de comunicação, imagina Elias, na época da comunicação, quanto a tecnologia, o sonho do Mãe Cristo, o sonho desse homem, que o diabo vai levantar, um homem que será totalmente possuído pelo poder de Satanás, um homem que vai levantar na terra, após a ausência da igreja, após a ausência da igreja sobre ela, escute isso, é algo tão real, é algo tão profundo, que hoje só será com o Oriente Médio, Você vê aqui, a Globo anunciou, no Brasil, pelo menos aqui, tem maior parte de brasileiros, a Globo anunciou, quando o Pará, que o Pará sumiu na terra, e disse, Eis aí o homem, que vai trazer a paz com o Oriente Médio, até hoje, ele está no segundo lugar, e não conseguir fazer acordo de paz, Enquanto a igreja chegar na terra, esse acordo de paz funciona, porque quem vai fazer esse acordo de paz, é o Antifício, A gente é o único tipo, a igreja é o único povo, junto com o Espírito Santo, que em vez de ele se manifestar a terra, Enquanto a igreja estiver aqui, o diálogo não torneia esse sistema, enquanto a igreja estiver na terra, só está fazendo uma fícola com essa terra, o diálogo não é a última parada, a parada que é em cima, a autoridade que é em cima, a igreja é a autoridade de Deus, A igreja é a igreja, ela é a vírgula, que não deixa o diálogo botar o ponto que não estiver, a igreja é essa vírgula, a igreja é a pedra, E não deixa o diálogo ir adiante nos seus planos, enquanto a igreja estiver aqui, enquanto a igreja estiver aqui, Satanás vai ter respeito a Deus, Glória! 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 Você sabe o que aqui na Europa acontece, é muito grande, se levanta um nome só para governar toda a Europa, Então, já criaram o leão, já criaram o leão, embora a Inglaterra não aceitou, mas se não cair, aceitou uma poeta só! Como é que pode, Deus? Toda a missão, todo o meio da estrutura de um país se muda, uma nova poeta de gente, Você aceita a vontade disso, é um sonho de saber se o homem está convidado no mundo, E quando você passa a acontecer, para usar o plocótico, Tudo a um plocótico diálogo não faz de nada sem usar o plocótico, Você vai na América da Rocha todo mundo, colocar um chique, seu plocótico, Para que? A percepção é essa! Para que todos todos, para que eles, se tem um novo, meditado, já vão para você morar, Quando você tem um banco, vai para a sua conta da praia, seus filhos, já vão para você estar resistindo, O nome que você vale! Ou seja, a ideia de situação que é uma questão de segurança, Se alguém te rapidamente, rapidamente, começa a partir de novo, Se é uma ideia de situação de segurança, a gente morre, vai levar a ser testemunando, O diálogo não nunca lançará o pessoal, recebe ele, acende a pessoa que vai, Maquinando a testemunha, mas a gente morre, acende a situação que ele quer, Nem que trabalhe a Deus, mas ele vai trabalhar! Quantos anos o diálogo, nasceu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu! Isso! Há anos, há anos, há anos, não tem que ser beneficiário com isso! Mas no dia que você vir, ele vai saber a sensação do Céus! Não! E ele tira esse nome para a história da terra! E aí, para aqueles que vir, aí, aqui, após a hora, ele vai perguntar a igreja! Quem vai levar? E aí, durante as três anos que vem, Jesus vai voltar a essa terra! Porque na primeira fase da destruência, com a remada mesmo, Jesus voltava à igreja! Mas, vai parar! O mundo nunca vai parar! Eu e vocês carregaram! Deus vai deixar esse posto para esse mundo! Aleluia! Amém! Aleluia! A glória! 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 O Senhor é Deus Fá glória Escute Quando Elisa entrou aqui Ele vai chegar E vai chegar em casa E vai chegar em casa E vai chegar em casa Que Jesus vai voltar Jesus tem hora em ti e vermelho Para voltar no final da grande violência Ele volta Escute isso E quando Ele voltar Deirados, capítulo 1 Jesus está em cima do monte das ouro de velas Quando Ele subiu Quando Ele desceu em final da grande Quando o céu não sabe onde Ele vai pisar Está claramente capítulo 13 e capítulo 24 Diz que Ele vai descer com os seus pés Em cima do monte das ouro de velas De novo A Bíblia diz que Quando Ele pisava em cima do monte das ouro de velas De uma coeta E o monte das ouro de velas vai parar de sal Onde ele vai passar A Bíblia vai abrir o rio O monte das ouro de velas Será que ele estima para baixo E vai abrir o rio E vai ter que chegar na planta do oriente Sabe? Vai ter que chegar na água O monte das ouro de velas Vai cair dentro de boa do rio Que rio é Jesus A um rio hoje não tem vida, ele tem 37% de sal, o mar no qual tem 5% de sal de nós, o mar no qual tem 37% de sal é o dele, não consegue gerar o sujeito, não tem vida, mas quando essa água saiu do meio do mosto das oriveiras, e pensar fora para plantadores, e em barrigo no mar morro, mas se cumpre a profecia de Ezequiel, agora em 39, este é o meu filho, e a hora desse filho passa, a verão, filha, o mar no qual tem, 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 o Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Ele vai nascer! E sabe que ele vai nascer com ele? É! Sabe que ele vai nascer com ele? Sabe que ele vai nascer com ele? Finalmente, ele vai nascer com ele. Essa pessoa que está chorada. Fica com você, vai vir com ele. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! A gente vai para a sua cabeça, a gente não vai nascer com ele. Oh! Eles vão para cá! Escute! É eles que vão pegar! É esses dois que pegaram! E mais as 144 mil, eu tenho muitas! Eu não vou entrar muito aqui para o governo, mas é eles que vão pegar! Então, escute isso! O pastor tinha olhando e me convenceu! Já falou que eu olhei para a casa, não precisa de nenhum emprego, ouviu o Evangelho, mas Deus já falou! Isso aqui é o nosso caminho! Que no período da casa, os amostros tinham tanto desejo que Jesus voltasse! Paulo! Os discípulos tinham tanto desejo que Jesus voltasse! Que eles pegavam o Evangelho no mundo antigo todinho! E Jesus já voltou! Se eu te mostrar na Bíblia agora! Se eu te mostrar na Bíblia agora! Se você quer ver o seu amigo, em Colossenses 1 e 3, onde que está escrito? Se na verdade, permaneceram os índices juntados na fé, Renanmo dos cobertos das ferradas arrugem... que foi precar, Renanmo dos cobertos dos esmercés, foi precar toda a Escobelor, na que o Paulo foi feito Lorde Cristo! na época de Pai não tinha o mesmo contingente de pessoas que tem hoje mas o Evangelho foi pregar toda tempo e Jesus não voltou para Jesus voltar não precisa do perigo da graça Ele pode voltar agora e a grande pergunta que eu faço aqui a esta noite é essa você está preparado para subir ou para ficar? Evangelho é o mal dela Evangelho é o mal dela que ensina que a igreja está se preparando para ela eu confesso alguém que me sabe eu posso me preparar para ser um bom negador você pode me preparar para ser uma coisbosa você pode me preparar para ser uma coisbosa porque você sabe quando você vai estudar você sabe quando você vai estudar você sabe quando você vai estudar você vai estudar para o chão quem sabe o dia que você vai voltar então eu não posso estar me preparando o arrebatamento na noite da tarde vai estar se preparando eu tenho que estar preparado Aleluia, amém? Se Jesus fosse agora Você subiria Porque o Evangelho não é só isso, irmãos O Evangelho não se resume só aqui dentro O que vai determinar para onde nós vamos Não é o que fazemos aqui dentro Mas é o que fazemos lá fora É a vida que levamos longe dos homens dele Segundo a Orteologia Os homens dele tinham cerca de 300 metros de distância Segundo a Orteologia que a ciência crescou nas altas Diz que a Águia encerca 3 mil metros de distância Mas nem a Orteologia E nem a Orteologia não tem vez Ou consegue entender até a Orte de 60 Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia Porque quando você sai essa palavra Para fora dos lados de Deus, eu sou de você Amém, Glória a Deus Tem gente achando que o pastor É uma cultura, é outra cultura Mas a santidade da vida é a Deus A Orteologia em que você sai da vida E a igreja lá É no Brasil insensitável, é sensibilidade A vida é sensibilidade, é sensibilidade Onde é que eles falam é a maior direção, irmãos É a cultura, não é a vida que merece ela A cultura é o estupendo de sanitario E descobre que a vida é a segunda cultura Presta a sua qualquer cultura A maior que a gente não é a maior cultura É a voz que ela fez É a voz do poder Você pode falar com Deus? Eu sinto a princesa do poder O Senhor está aqui Glória 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 Eu vou te fazer mais uma pergunta Eu vi gente sorrindo aqui nessa noite Eu vi gente sorrindo, sabe a ver? Mas a grande pergunta é essa Quanto tempo tem de ver isso? Quanto tempo tu está aqui dentro? E agora eu te pergunto em você que te mereça Se a luz que tu não persoasse hoje Você tem que estar ali e subir Se tu morres que é hoje De qual a certeza que você tem Chega pra outra Nesse certo momento Chega pra uma linha das paixões Num mundo que mais de sete mil pessoas A cada quinze segundos está ouvindo alguém Enquanto eu estou terminando essa fala Alguém está morrendo de um tiro Alguém está morrendo de um tiro Alguém está morrendo de um coelho Alguém está morrendo de um coelho Alguém está tendo um infarto fulminante Alguém está morrendo de um nervo Alguém está morrendo de um tiro Alguém vai ser os paixões Com ela morrendo de um tiro Alguém está morrendo de um.. Alguém está morrendo de um tiro No evangelho tão capitalista No evangelho que me dá Eu já vejo índios ainda cantando por aí O melhor de Deus ainda está por mim Conversa O melhor de Deus já veio Porque se não tivesse salvado Não teria a perfeição Se não tivesse salvado não teria o batismo Se não tivesse salvado não teria o céu Se não tivesse salvado não teria a família O mal vai O melhor do papai Aqui é o terceiro plano do papai Acorda o nome do papai O melhor de Deus já veio Por isso é você ter salvado no papai